O que a gente vê na maioria das empresas, quando elas tentam essa jornada, é o faz aí, você vai lá e faz aí, pega o negócio, joga na mão da pessoa, faz aí. E as pessoas nem sabem o que está acontecendo com ela, galera. Ela nem sabe. Ela não sabe o que está acontecendo, ela não entende o contexto. E aí você manda o cara lá preencher um quadro de gerenciamento diário, e eu falo, traz informação para mim e preenche esse quadro aqui. O cara vai olhar, tá, mas para que eu estou fazendo isso? Você pega lá a galera para medir peça, especificação de engenharia, comparar com a medida de peça, várias coisas. Pô, mas por que você está pedindo para medir a mesma peça três vezes, por exemplo? Certo? Ah, mas por que eu tenho que trabalhar e fazer essa sequência aqui? Eu tenho que apertar esses parafusos nessa sequência, não na sequência que eu quero. Então, de novo, né? Isso também está relacionado com o fit e com a falta de orientação, a falta de contexto. Certo? Então, assim, se você quer que o seu projeto Lean Six Sigma, a implementação do Lean, a sua tentativa de melhoria, qualquer coisa que você quer melhorar, que você dependa de pessoas, você precisa mexer com o propósito delas. Legal? Essa galera acorda de manhã para ir trabalhar, ela tem que chegar no trabalho com a ideia clara do que vocês esperam dela, do que a empresa espera dela. Quando as pessoas não têm essa clareza, quando elas não sabem qual é o propósito, ou seja, por que eu estou trabalhando, ela não faz direito. E não porque ela não quer fazer, porque às vezes ela não sabe, ela não entendeu. Certo? Então, um dos alicerces da melhoria contínua é a clareza em tudo que a gente faz. Legal? E aí a pessoa, ah, não funciona. Mas você não foi claro. Você pediu. Você mandou a pessoa fazer, mas ela não entendeu por que ela deveria fazer isso.